Oi amigos, ler livros, revistas, papelaria tem à venda Estudando a Mediunidade Martins Peralva Baseado na obra Nos Domínios da Mediunidade Apresenta vários gráficos e ilustrações Para facilitar o estudo De temas como Mediunidade com Jesus Espiritismo e Mediunidade Problemas mentais e outros assuntos que envolvem a mediunidade O espírito e o médium Martins Peralva, o autor, editora FEB, Federação Espírita Brasileira 320 páginas, num tamanho 14x21 Estudando a Mediunidade Você gostou? Deixe seu like Inscreva-se no canal Acione o sininho Acione o sininho Inscreva-se no canal Dr ×